Até mesmo um guerreiro tem o seu momento Pra falar do seu amor, do seu sentimento Até mesmo um guerreiro tem o seu momento Pra falar do seu amor, do seu sentimento Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, eu também tenho meu amor Por mais forte que seja o homem Que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o De cair diante de Um sentimento E agora Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, eu também tenho meu amor Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já fala o ditado Tanto bate até que flui Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, todo mundo tem um amor Fala só de amor, eu também tenho meu amor Fala só de amor, eu também tenho meu amor Por mais forte que seja o homem Que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o De cair diante de Um sentimento E agora Fala só de amor Todo mundo tem um amor Fala só de amor Todo mundo tem um amor, eu também tenho meu amor Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor Fala só de amor Eu também tenho meu amor Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já falam do ditado Tanto bate até que fura Fala só de amor Olha todo mundo tem um amor Fala só de amor Eu também tenho meu amor Fala só de amor Fala, fala negão Fala só de amor Todo dia um nego fala Fala só de amor Chora, chora negão Chora só de amor Todo dia um nego chora Chora só de amor Fala, fala negão Fala só de amor Todo dia um nego fala Jora, só de amor